A situação da classe dos advogados durante a pandemia e soro anti-Covid foram destaques do tribuna virtual de ontem. O deputado Carlos Gianazzi do PSOL aproveitou o espaço para falar sobre as dificuldades e a atual situação dos advogados do estado de São Paulo durante a pandemia e fez um apelo ao presidente da OAB. Eu tenho acompanhado há muito tempo, há mais de 10 anos, que eu acompanho a luta dos advogados contribuintes da antiga carteira do IPESP, que foram golpeados pelo ex-governador Serra em 2009 com a aprovação de um projeto de lei que colocou em processo de extinção a carteira. E também aconteceu o mesmo com os cartorários. Então, eu acompanho essa luta até hoje. Tanto é que se formou um grupo na Assembleia Legislativa, uma associação em defesa dos direitos desse advogado. É a DDPA, que é coordenada pelo advogado, pelo doutor Maurício Canto. A deputada Janaína Pascoal do PSL falou sobre os testes do soro anti-Covid. O governador do estado, que os coordenadores do Butantan, que os coordenadores da pesquisa com o soro, iniciem imediatamente os ensaios clínicos, tanto no Hospital do RIM como no HC, que a solicitação tinha sido feita com relação a esses dois equipamentos de saúde. A Anvisa já autorizou, esta casa aprovou uma lei que foi sancionada autorizando o uso do soro, não só nesses dois hospitais, mas em todos os hospitais que sejam referência para a Covid. Então, eu não quero ser grosseira, mas não existe mais desculpa, não tem mais desculpa para esses ensaios clínicos não começarem. E por que é imperioso que os ensaios comecem? Não só para salvar aquelas pessoas que estão internadas no Hospital do RIM e do HC, porque são testes que são ao mesmo tempo tratamento, não só para que nós possamos ter dados mais definitivos com relação a esse soro, que é muito promissor, mas também para que nós possamos o mais rapidamente possível solicitar o uso emergencial do soro de Covid. Por conta das recentes medidas restritivas do Plano São Paulo, as atividades parlamentares acontecem remotamente. O Tribuna Virtual é transmitido ao vivo a partir da uma da tarde na programação da TV e no canal da Rede Alespe no YouTube. Cannotiała Atender Pesidos